Olá queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém. Antes de irmos para a oração do dia de hoje, peço que deixe seu like e também se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber nossas orações todos os dias. Compartilhem também esta oração com todos que precisam neste momento e com as pessoas que você ama. Vamos para a oração então? Oração para entregar. A ti Senhor, toda honra, glória e todo louvor. Bom dia, amado Espírito Santo de Deus. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4, do 13 ao 15 Senhor Deus, Tu és soberano. Te agradeço porque toda a vida está sob o Teu controle. O controle está em Tuas mãos. Perdoe-me pela presunção de assumir que sempre posso controlar a minha vida. Controlar o meu futuro. Entrego, Pai, todos os meus sonhos e planos aos Teus cuidados neste momento. Pai, que em nossas programações, que em nossos sonhos, Pai, a gente possa sempre incluir, se o Senhor quiser, se o Senhor deixar, se o Senhor permitir, confiando sempre, humildemente, no Senhor. Porque, Pai, Tu és o Todo-Poderoso. É o que te peço e agradeço, em nome do Seu amado Filho, Jesus Cristo, que também é o nosso Senhor e Salvador. Amém? E assim seja. Aleluia e graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Deixe seu pedido de oração nos comentários abaixo, que iremos orar por sua vida e família. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus Cristo. E até a próxima oração, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus Cristo.